Olá, muito bom dia a todos. Hoje dia 12 de maio de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da corretora Clear. E hoje é um dia todo especial, não só para o nosso mercado Bovespa, a gente sempre fala do nosso mercado aqui, do que pode contribuir para a alta ou para a queda do mercado. Mas um dia também muito especial para o país. Foi aprovado agora há pouco o processo de impeachment no Senado, às 6h34 da manhã, na verdade. E dessa forma o processo vai ser analisado pelo Senado, mas daqui a pouco já teremos o final desse governo Dilma, pelo menos um final temporário, e o início do governo Temer, o que pode mudar muito a situação tanto política quanto econômica aqui no Brasil. E por isso é de se imaginar que teremos forte volatilidade também no mercado, mas, enfim, é o fim de uma era para o início de uma outra e a gente espera aí sucesso para essa nova era, para esses novos governantes e que eles possam tirar, principalmente a gente, dessa crise tanto política quanto econômica que o Brasil enfrenta. Perfeito? Bom, como eu falei, hoje é um dia de forte volatilidade. É claro que o mercado amanhece um pouco empolgado, sempre que você tem aí na abertura de mercado a opinião dos amadores, ele amanhece aí com a alta de cerca de 1% em relação ao fechamento de ontem. Em relação ao fechamento das 5h da tarde, que é mais importante, o mercado está subindo aí cerca de 350, 400 pontos, o que daria uma alta para o Ibovespa na abertura se ele abrisse agora de inferior a 1%. Porém, não era isso que o mercado iria precificar a partir de hoje. E sim, as decisões que serão tomadas pelo novo presidente e também pela sua equipe econômica. As novas decisões pelo presidente que pode dar um bom embasamento sobre o futuro da política. É muito importante nesse processo que essa crise política acabe. Isso, imagino eu, que se for bem administrado, fará também bem para o nosso mercado de ações. Além disso, você tem também as variáveis sobre a política econômica que serão muito importantes. Então, quais os caminhos que serão adotados na parte econômica a partir de agora? Se vamos ter aumento de impostos, se vamos ter baixa ou alta de juros, como é que vai ser feito o controle da inflação, o que vamos ter de corte, como é que vai ser a nova política fiscal, enfim, tudo isso que acho que será extremamente importante. ou essa solução da política econômica e também essa questão de como vai ser feita a nova política, né? Que vai ditar os rumos para o nosso mercado a partir de agora, perfeito? Então, eu acho que é extremamente importante a gente ficar atento para essas variáveis e a variável impeachment acabou, tá ok? Então, o que tinha que vir de alta ou de queda por conta disso já aconteceu. Essas variáveis que vão, acho que, ditar o rumo do nosso mercado a partir daí, né? Ontem aqui e também lá na sala de análise da CRIA, né? Eu tentei colocar todo mundo com o pé no chão, né? A gente, às vezes, fica muito eufórico com algumas notícias, às vezes também temos medos de algumas situações, mas é importante lembrar que o que a gente tem que fazer sempre, em qualquer momento, mesmo nos momentos mais turbulentos, é seguir a nossa estratégia, perfeito? Então, a minha estratégia é pautada em gráfico, é claro que não podemos ser alienados. A gente tem que entender muito bem tudo o que está acontecendo dentro e fora do mercado para que isso possa ajudar a gente a tomar as melhores decisões. Mas é muito importante a gente ficar focado nos gráficos justamente para que a gente possa, em cima desses gráficos, tentar tomar as melhores decisões. Então, antes de mais nada, aliás, depois de falar tudo isso, eu queria dar uma olhada exatamente no gráfico do Ibovespa, porque ele, acredito eu, vai ditar aí a regra para os próximos dias. Primeiro, na segunda-feira, nós tivemos um mercado, hoje é quinta-feira, né? O mercado não abriu, então é segunda-feira mesmo. Um mercado aí que deixou um sinal extremamente comprador, né? Sempre que você tem uma sombra inferior no gráfico, mesmo que não tenha ficado um corpo real pequeno nesse dia, ou nesse candle, né? Que, na verdade, não é um martelo, né? O martelo tem um corpo real pequeno e uma sombra aqui embaixo, pelo menos três vezes o tamanho da sombra anterior. Sempre que você tem esses sinais, você tem também uma grande possibilidade de ter alta no dia seguinte, né? Ou nos dias seguintes e o mercado passar por uma correção, né? Se formos observar, a gente encontra esses candles com forte sombra inferior em alguns momentos relevantes, inclusive na mínima aí dos 37 mil pontos, perfeito? Da mesma forma, né? Quando você tem uma sombra muito significativa para cima no gráfico, é natural que o mercado sofra depois disso. Principalmente quando esse padrão é confirmado, ou seja, quando você tem uma nova mínima no dia seguinte a que aparece essa longa sombra superior, né? A gente pode, inclusive, nesse gráfico que temos aqui, marcar alguns momentos em que essas sombras apareceram. Por exemplo, aqui... 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 Que não foi confirmada, no dia seguinte a gente teve e continuou tendo alta, né? Por exemplo, aqui... Por exemplo, aqui, tá certo? Então, quem trabalha no curto prazo, né? Vale a pena ficar muito aqui. Também não teve confirmação, né? Teve esse candle com sombra superior grande, mas no outro dia já amanheceu subindo. É muito importante, portanto, né? A gente ficar atento exatamente como é que vai ser o desempenho a partir da abertura pra justamente a gente ter uma indicação mais forte se vamos passar por uma correção a partir daqui ou se isso aqui vai morrer já na abertura, o mercado vai amanhecer subindo, romper o topo dessa sombra aí e continuar a subir. Então, muita atenção pra essa abertura. Eu acho que isso vai ser fundamental pra que a gente entenda aí como vai prosseguir a tendência nos próximos dias. Perfeito? Bom, além disso, pessoal, tem uma linha muito significativa que eu falo dela todo dia pra vocês aqui e vou continuar falando porque se na política já temos aí o nascimento de uma nova era, né? De um novo momento, teremos um novo momento de mercado o dia que essa linha for rompida. Eu mostro todo dia pra vocês. Essa linha aí é uma linha de tendência de baixa do gráfico semanal. Até você pode colocar essa linha no gráfico mensal. E essa linha se rompida traz pra gente um novo mercado, né? Quando uma linha de baixa de tanto tempo é rompida, que já foi tocada tantas vezes é rompida, você tem o início de um novo mercado e provavelmente uma possibilidade de alta forte aí pros próximos momentos que podem durar semanas, que pode durar meses ou até mesmo durar anos, né? Então, essa região de 56 mil pontos é uma região que é uma muralha de concreto, tá certo? Difícil de ser ultrapassado, portanto, muito cuidado com as operações de compra nessa região. E também a gente precisa ficar muito atento se essa região for rompida, porque acredito que aí a gente vai embarcar em operações que irão ter uma longa duração. Não mais operações que a gente começa na segunda e acaba na quinta, acaba na sexta, porque são operações mais curtas, perfeito? Então, esses pontos aí pra mim são os mais importantes pra serem observados a partir de agora, tá? E eu queria também dar uma olhada no gráfico de 60 minutos desse Ibovespa, tá? Chamou muito a atenção ontem na parte da manhã esse candle aqui, que também é um candle que a gente entende e chama de estrela cadente, perfeito? Mostrando uma possibilidade de, pelo menos, correção do movimento em andamento, até tomamos uma boa decisão após isso, né? A gente fez, no índice futuro, uma operação de venda com alvo em 53.110 pontos. Ele acabou fechando a 53.160 pontos, a 50 pontos do nosso alvo e deixando um ganho pra gente aí de quase 800 pontos. Bom, mas após essa correção, o preço chega nessa região de médias móveis. Então, se a gente estiver falando de um prazo ainda menor, fique muito atento com essa linha aqui, tá? 52.000, 52.400, tá? Abaixo desse ponto, se cruzarmos essa média, é muito mais provável descermos pra teste de 50.000 do que subirmos pro teste de 56, tá? Então, eu hoje, no pregão de hoje, sem nenhuma emoção de impeachment e de qualquer outra coisa, isso deixa pra gente fazer no Facebook, nas redes sociais, fora daqui, com a família, ficaria atento a esses dois pontos que estão marcados, tá? O primeiro, que eu já falei, 52.400 pontos. Abaixo disso, o mercado tende a ceder um pouco mais. Portanto, a partir daí, muito cuidado com as suas operações compradas, tá ok? E muita atenção também pras possibilidades que vêm de venda. E se ganharmos força e continuarmos a subir, o rompimento de 53.550 pontos indica aí o mercado vindo muito mais pra cima, né? Eu sempre respondo perguntas aqui como, você acha que Petro vai subir hoje? Você acha que não sei o que vai subir hoje e tal? E eu sempre falo o seguinte, a gente pode achar qualquer coisa, mas o mercado não tá nem aí pra isso, né? Eu não tenho o poder de prever o futuro, infelizmente, ninguém dos que assistem aqui tem esse poder de prever o futuro. Eu, particularmente, acho que o mercado vai continuar a correção que iniciou ontem, perfeito? E, portanto, muito provavelmente, se o mercado cair, as minhas posições serão maiores, a minha vontade de vender vai ser muito maior do que se o mercado subir. Mas se o mercado subir, a gente também tem que ficar focado em descobrir onde são os pontos importantes pra que, eventualmente, a gente entre na compra. Talvez até com a posição menor, por não ter tanta convicção na alta, mas, ainda assim, não dá pra brigar com o preço. Ele é sempre quem manda, perfeito? Então, os pontos são 52.400 pra que a venda se intensifique e 53.500 pra que a compra volte a ficar interessante novamente. quem sabe buscarmos lá a região de 56.000 pontos, perfeito? Bom, já são 9 horas e 20 minutos e eu vou, a partir de agora, olhar alguns ativos que vocês, eventualmente, queiram pedir, tá? Ixi, peraí que eu fiz uma besteira aqui. Eu não comecei a transmissão ao vivo aqui no canal, mas já faço isso aqui. Bom, então, hoje nós faremos aí um call mais curto, uma abertura mais curta. Pessoal que me acompanha pelo YouTube, peço desculpas aí, eu esqueci de dar o play, tá? Então, parte aí do que eu falei, vocês, infelizmente, não conseguiram assistir. Peço perdão aí pela falha, tá ok? Então, hoje eu farei aí uma abertura mais curta porque, a partir das 9h30, a Iifomone fará um especial falando sobre o impeachment e vocês vão ter aí uma... Vocês terão aí convidados especiais falando exatamente sobre esse momento, tá? Enquanto não vem isso, eu vou... Eu vou responder algumas perguntas de vocês, peço só o que eu peço todo dia, né? Que é exatamente para ficar... Colocar o ticker do papel e também se está comprado, vendido, que é comprar ou vender, tá? Vamos lá. Ambev, compra no rompimento de R$19,60. Vamos falar sobre a Ambev, começando aí com o gráfico diário, tá? Ambev é uma ação interessante aí nesses últimos momentos, né? Aliás, nos últimos quatro anos, ela passou por duas longas consolidações. Uma que ela rompiu em 2015, andou bastante para cima e depois de ter passado dois anos andando de lado, seria natural. E uma que vem desde então. Ela ficou andando por um mês e meio e depois lateralizou novamente. O teto dessa lateralização, como vocês conseguem ver aqui no gráfico, é região de R$20,00, perfeito? Antes disso, o coxinha, existem pelo menos aí umas 10 resistências no meio do caminho. Então, eu não gosto de vir no mercado ou entrar na operação para ganhar pouco, né? A gente precisa aí que essa operação tenha alvos longos. Então, eu realmente não acho interessante de forma nenhuma a gente pensar de compra aí em Ambev até o rompimento desses R$20,00. A hora que ela romper esses R$20,00, pode me chamar. Se eu estiver dormindo, inclusive, pode acordar. Porque eu acho que aí sim ela fica muito interessante. A princípio, o nosso stop seria abaixo de R$18,90, mas nós iremos rever esse stop quando acontecesse o rompimento. Esse ponto aí foi colocado muito lá atrás, né? E o preço depois disso já corrigiu, já furou, inclusive, esse ponto de stop. Mas eu só acho interessante essa compra no rompimento aí dos R$20,00, perfeito? Comprado em SUSB 5. Pois é, SUSB 5 está fazendo uma espécie de reversão de tendência, muito bonito por sinal. Eu sigo a minha estratégia à risca, né? Então, eu falo que cada estratégia é como uma receita de bolo, né? Você vai só seguindo, você primeiro tem que ter os ingredientes que são para o nosso mercado, né? As técnicas para definir se tem tendência de alta ou de baixa, ponto de compra, stop e tudo mais. E depois tem o modo de preparo, né? Então, eu sigo à risca alguns detalhes, né? E o detalhe que me faz acreditar numa reversão de tendência e, portanto, comprar, que é muito importante, é que o difusor tem que estar cruzado para cima. Ou seja, essa linha laranja tem que ter cruzado a linha preta para eu imaginar que vem uma reversão forte no papel, né? Por enquanto, a SUSB não tem isso, até por isso eu não dei essa recomendação de compra, né? Se fosse ter dado essa recomendação, já era para comprar desde que rompeu 13,80, perfeito? Mas para quem entrou na operação, ok, vou até torcer para ela nem voltar para me dar o trade, ela pode continuar subindo, tá? Mas eu acredito que um stop abaixo de 13,90 já seja o suficiente para ver aí os próximos movimentos aí do papel, tá? Vamos lá. A RADL3, RADL3. Bom, RADL3 voltando aí a ganhar força, rompeu o topo de 60 minutos, o stop aí abaixo de 52,95, muita atenção aí ao topo, 56,30. Esse é o ponto aí que pode dificultar a subida do papel, perfeito? Como faz para adquirir a primeira edição do seu livro? Bicudo, obrigado aí. A primeira edição do livro, ela vai ser, a gente está fazendo mil cópias, tá? Essa primeira edição vai estar à disposição entre dia 15 de junho e 30 de junho. Mas a partir de semana que vem, a gente vai começar a vender o livro, né? Por um preço simbólico. Ele vai custar R$ 7,00. Na verdade, o livro é gratuito, a obra é gratuita. Esse R$ 7,00 foi o custo que a gente teve para imprimir. Vai ter para manunciar isso, né? Trazer da editora para a Infomona, enviar para o correio e o custo também aí de envio para vocês, tá? Só que para que vocês não tenham o que esperar até junho para ter a obra na mão, a gente vai disponibilizar, quando vocês comprarem o livro, uma versão digital. E a partir daí, vocês já vão poder ir estudando, tá? Então, semana que vem, eu vou estar falando com vocês aqui dessa primeira edição do livro, que já tem nome definido. Foi uma briga danada, porque falaram que gramaticalmente o nome que eu dei estava errado, mas ficou errado mesmo. Então, vai se chamar Se Afastando da Manada, ok? Vamos lá. BBAS cai e stop, né? Eu imagino que você está perguntando se BBAS cai. Olha, infelizmente, não tem como saber, né? Isso aí deixa para o mercado resolver. O que a gente sabe é o seguinte, né? O nosso call foi dado no rompimento de 21,33. Ela ontem amanheceu lá em cima, mas caiu com muita força. E o nosso stop está em 19,98. A gente não sabe se vai cair ou não, mas se cair, estoparemos a operação em 19,97 reais, um centavo abaixo desse fundo, tá ok? Entrar em GGBR em 7,61? Perfeitamente, né? GGBR tem um call nosso nesse ponto. Se ela ultrapassar 7,61, ela vai romper um topo de 60 minutos. O stop está abaixo de 6,76 e o alvo em 10,15 reais, tá ok? Quero comprar BVMF3, perfeito? Vamos lá. BVMF3. O ideal seria ela corrigir um pouco aqui para deixar um stop mais curto e a hora que romper você pegar o rompimento desse topo. acima de 18,17, não tem mais resistência, ela fica realmente muito interessante, tá? VEG3 comprado, perfeitamente. Tem um call nosso velho já, né? Aqui em VEG3. Então, está tudo certo, né? Ontem o mercado caiu, ela caiu também. Vamos torcer para que ela se recupere a partir daqui. Você pode até pensar num stop abaixo de 14,79, tá ok? Tietê, 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 Tietê 11, Tietê, Tietê, vamos lá. Bom, ativo consolidando, rompeu aqui esse ponto de 15,05 até compra, tá? Mas no teu caso você já está comprado. Então, o stop está aqui abaixo de 13,70. Abaixo disso eu acho que já não vale mais a pena ficar na operação, tá? Petri4 compradíssimo. Perfeito, vamos lá, Petri4 compradíssimo. Está muito bonita, ontem rompeu, ou chegou muito perto, rompeu o topo anterior por alguns centavos e acabou voltando um pouco. Quem está comprado, a torcida é para que hoje ela ganhe força novamente. Está tudo indicando aí uma boa abertura, né? O índice, pelo menos até agora há pouco, estava positivo. O petróleo sobe mais do que 1%, o mercado esquerdo todo subindo. Então, acho que tem uma boa possibilidade aí com Petrobras também, tá ok? Vamos torcer para ela continuar subindo. E aí, eu tenho um call em Petrobras aqui, deixa eu verificar qual que é o stop que eu sugeri. O stop é abaixo de R$9,56. Perfeito? É, o como cadastrar para a compra do livro, só semana que vem. Mas semana que vem eu passo para vocês aí. Gente, são mil cópias, né? Então, não vai acabar da noite para o dia, né? Infelizmente, nosso mercado é tão pequeno, né? Até a gente entregar essas mil cópias aqui vai demorar. Todo mundo vai ter essa oportunidade, tá? Bom, o CEMIG chegou no ponto de resistência, que é exatamente a média móvel de R$72. Como ela está em tendência de baixa, Renan, eu acho que vale a pena aí você pensar em cair fora dessa operação por aí, tá? Deixa o stop mais por perto, de repente até abaixo da mínima de ontem, tá? Abaixo de R$6,30, tá? Ela está em tendência de baixa, o mais natural ela vir aqui para fazer o novo fundo. Então, portanto, cuidado, tá? Ela está pagando para o provento também aí, né? Então, os preços são modificados aí. Não se assuste, não. O pessoal acha que sempre que o ativo está caindo bastante, mas geralmente é porque pagou provento, né? É a mesma coisa do leilão, né? No leilão, às vezes, quando entra no leilão, muita gente coloca a ordem de compra, a ordem de venda, né? E aí o preço sobe 10%, depois cai 10% e tal. E todo mundo fica imaginando que o preço realmente está se movendo durante o leilão e que ele vai ser executado naqueles preços, né? Então, não tem que ter problema com isso, não. Tá ok? Vamos lá. E para finalizar aqui hoje, vamos lá falar de Vale 5. Vale 5, numa região de média móvel, ainda não tem condição de compra. Se está comprado, stop aí abaixo de R$12,27, R$12,30. Para que seja criado essa compra, ela precisa reverter tendência nesse gráfico de 60 minutos. Por enquanto, esse gráfico está em tendência de baixo, eu fiz uma linda onda 3 para baixo, mas não tem condição de compra, perfeito? Como eu falei, eu vou ter que parar hoje mais cedo, porém, quem quiser me acompanhar até durante todo o pregão, é muito simples, é como eu explico todo dia para vocês. É só entrar aqui no site clear.com.br, vir aqui nesse banner onde está escrito Trading Room, clicou nele, você vem aqui embaixo, clica em visite à sala de análise e a partir daí é só colocar o seu nome e clicar em login. Você vai ter a minha companhia durante todo o pregão, perfeito? Então, repetindo, hoje a gente vai parar um pouco mais cedo, daqui a pouco a Infomoney vai fazer um especial sobre impeachment. Eu espero que todos tenham um excelente dia de operações e se Deus quiser, amanhã, às 9 da manhã, a gente está aqui de volta. Tchau, pessoal. Até lá. Tchau, pessoal.